Música Vamos lá espantar o frio aí da manhã né Vamos terminar aí o terceiro dia de conferência do Enduro Independência E partir para o último dia aí para ver se a gente consegue finalizar a prova Isso aí Jornal, vai espantar o frio Jornal É isso aí, nós achamos que hoje estava mais quente mas está frio do mesmo jeito Vamos lá finalizar o terceiro dia Partir aí para o quarto e último dia de conferência do Enduro Independência 2019 Titi está aí ó, está a bruzinha dele lá Está mais firme, isso aqui hoje não está frio como o outro não mas Essa aí corta o vento Ah corta o vento, fica top Estamos aí no terceiro dia Bruzinha do vovô Estamos firmes Essa bruzinha está mais para o vovô do que para o Titi Vamos embora, valeu galera Olha aí Léo Aqui começando a subir a trilha do Arão Sabe que lugar bonita Pedra pura Agora eu vou subir aqui no meio desses pinheiros Isso é lá em cima do mato Bonito A galera vai adorar O pessoal aí que anda em cima de duas rodas vai adorar a trilha Show de bola Esse vídeo tem que mandar para o Léo lá É Léo, nós estamos aqui no fundão das minas gerais No fundão do Baipendi Com a Xambu e o Baipendi Abraçoa Aí em 2019 Pessoal bacana Quando tem gente boa não tem como Não fazer nada por eles Vamos ajudando o outro Vamos ajudando o outro e vamos que vamos Trocar a sapeleta para nós começar O quarto dia Pegar firme, está dando tempo para ir beber água Celestino 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 então o senhor participou do Enduro aí Que ano mesmo Celestino? Um dos primeiros, foi na década de 80 né É Eu não me lembro mais muito o ano não O senhor passou Tinha as primeiras mulheres A mulher estava participando A Mônica Tinha poucas É poucas E aí eu tinha uma DT 180 O senhor participou das primeiras edições Não fiz o percurso todo não O senhor lembra de onde saiu? O senhor correu? Acho que nós saímos Não sei se saiu de São João Delbreio De Diamantino Eu não me lembro agora Eu sei que era até Paraty Era até Paraty Em São Vicente de Minas eu dei uma caída Uma moça foi solidária comigo Parou de correr E o apoio dela me levou Pegou a moto Que legal Eu corria sem apoio Provavelmente pode ser a Mônica Eu patrocinador mesmo Não tinha apoio não Corria no socorro É na raça né Zergê? Na raça Isso é bom Tem o Euclid? Era DTzinha Muito legal É na época As 250 já estava Começando a aparecer Começando a aparecer E a DT liderou muito tempo É Aí teve as primeiras XL 250 Aí começaram essas Aí essa era uma moto Muito pesada pra mim Tinha de compreensão física menor Aí tinha mais dificuldade Depois eu tive um Agrale 2.7 27.5 27.5 Isso Agrale Amarelinha E o senhor veio morar aqui em Caxambu Em que ano? Eu já estava aqui Vim aqui pra 70 71 71 É já tem Quando o senhor participou Do Enduro Independência O senhor já estava aqui? Já estava aqui Já estava aqui? É O senhor vai estar voltando novamente Acho que a última vez que esteve aqui foi em 76 Já comecei a andar de moto tarde Quando eu comecei a andar de moto Eu já tinha uns 30 Que legal O senhor é de onde mesmo? O senhor é de São João Del Rey São João Del Rey Legal Bora aqui em Caxambu Bora aí É, mas aconteceu a mesma coisa aqui Essa é boa Essa é leve Essa é boa Essa é boa O senhor vai estar presente então No Enduro Independência Chegando aqui É Vai passar aqui que dia? Vai chegar aqui dia 5 Vai permanentar do dia 6 O dia 6 Vocês estão fazendo o apoio? Fazendo o caminho Trajeto Levantamento Fazendo o levantamento 5 e 6 que vai passar aqui 5 e 6 de setembro Tem o mesmo percurso, né? É a primeira está 2 dias Está vindo de Diamantino Não, nós estamos vindo de Ubatuba Ah, de Ubatuba Nós de Ubatuba para Lavras Ah, tá Mas o percurso vai ser qual? Vamos largar de Ubatuba Vamos dormir o primeiro dia em Itajubá No segundo dia A gente só vai sair de Itajubá Chegar aqui O terceiro Nós vamos sair daqui Voltar aqui E o quarto Nós vamos sair daqui Vamos para Lavras A gente está fazendo Agora vamos fazer a conferência Do quarto Boa sorte Obrigado, prazer Falou, senhoradinho Vai, vai, pá O titio já está aqui, ó Onde que o titio está aqui, ó Vem se vocês conhecem aí, ó Bora Ó, acelera aí, véi Como é que vai fazer, véi? Deixa que eu vá O titio está aqui, ó Só na expectativa E ó, mete o pau aí, véi O titio já está esperando já, hein Abraço, galera Vambora Ó, Lega Vamos ficar brincando de boneca aí Vamos boar pra tele, véi Vamos subir a ser Valeu Vamos lá, véi Vamos lá, véi Vamos lá Obrigado.